A Prefeitura Municipal de Urbano Santos, através da coordenação de limpeza pública, está realizando justamente serviço de limpeza pública das ruas e também de espaços públicos. A equipe da limpeza está justamente aqui nesta área aqui, localizada na Praça do Farol. O serviço está sendo realizado no espaço externo, bem como interno. Aqui do meu lado, o coordenador da limpeza pública do município, o Cláudio. Cláudio, qual a importância desses serviços que estão sendo realizados? Em primeiro lugar, quero agradecer a Deus. Em segundo lugar, nosso prefeito, Clemilton Barro, pela oportunidade que ele nos deu para estar na frente desse trabalho. Então, eu, com a proteção de Deus e a ajuda do povo, espero a colaboração de todos os urbanos santenses, que a gente faça um trabalho sério nas avenidas, na nossa cidade, em qualquer lugar dos urbanos santos. Entendeu? A colaboração de todos, com a fé de Deus, nós vamos vencer essa luta. Esse trabalho de capina, roçagem, retirada de entulho, ele também visa embelezar o município. E o mais importante, os locais limpos, eles evitam a proliferação de insetos, de pragas, enfim. Com certeza, nesse objetivo, a gente está limpando todas as ruas de Urbano Santo, espaço público também, que o nosso prefeito tem aplaudido, tem a certeza que cada dia que passa vai melhorar. Entendeu? E também é uma fonte de geração de emprego e renda. Com certeza, são mais de 38 pessoas que a gente trabalha hoje, essas 38 pessoas vai alcançar mais de 60 famílias, entendeu? Então, esse é um emprego que a nossa prefeitura de Urbano Santo, através do nosso prefeito Clamilton Barro, sempre fez e sempre vai fazer, e ele está aí a serviço do povo. Cláudio, esse trabalho, ele vai contemplar todas as ruas, espaços públicos, prédios do município? Ô Alex, nossa intenção é essa, a nossa, nosso prefeito, nós queremos entrar em todas as ruas de Urbano Santo, todos os becos de Urbano Santo, todas as avenidas de Urbano Santo, todo o espaço público, toda a cidade de Urbano Santo. Hoje nós temos carro em todos os bairros de Urbano Santo, entendeu? Centro, dia de domingo nós temos carro 7 horas da manhã aqui no centro também, é a tarde, sábado da tarde também nós temos. E nos bairros, cada bairro hoje tem um carro. Se ele não passa bem cedo, mas ele passa de tarde, recolhendo todo o lixo de todas as casas de Urbano Santo. Tem algum número para contato, se porventura alguém queira falar com vocês, justamente sobre essa situação da limpeza, da arroçagem, de espaços públicos, do recolhimento até mesmo do lixo domiciliar? Tem sim, tem um contato assim, até porque a gente é o soldado, a gente é o soldado do nosso prefeito. Por exemplo, eu sou um, atender meu contato é 8517-0621. A pessoa pode me ligar, que eu vou atender com todo carinho, com todo respeito, como eu sempre fiz, sempre vou fazer, já vai me esquivar do trabalho que eu faço. Ok, portanto que agradecemos ao coordenador da limpeza pública do município, o Cláudio. E para você não perder esta e nem outras reportagens, inscreva-se na TV Outro Nível, ative o sino para todas as notificações, deixe seu like, compartilhe nossas matérias e fortaleça o nosso canal. Grande abraço e até o próximo encontro!